Vamos começar pelaquela parte de sentar e conversar com ele, perguntar o porquê dele se atrasou, o porquê dele não ter feito o que estava proposto. Depois dessa longa conversa, sem agressão, vamos propor um combinado. Da próxima vez que isso acontecer, vamos tirar algo que gosta, mas não como oponição, e sim para ele pensar e refletir no erro que ele tem feito.